Estamos ao vivo no dia seis de julho de dois mil e vinte. O Resenha Corintiana está no ar e eu sou o Marcelo Alexandre Becker, agora sim pontualmente dezenove horas mais dez minutos comigo nesta noite de segunda feira, não tão fria aqui no interior do Rio Grande do Sul, Henrique Manfio, mas também fazendo a lateral da tela, o menino Igor Lapa, o popular Lapa, atleta do Sub-23 do Timão, que vai falar um pouco da sua história até aqui e comentar de todos os temas que vamos abordar na noite de hoje. Não vai fugir de nada, vai deixar o pé em todas as divididas, é o que eu tô sabendo dele, Henrique Manfio. E os temas de hoje estão palpitantes, meu querido. Manto número um lançado, você aprovou? Vejo que meus dois colegas, o jogador e o influencer estão com o manto novo do Timão. Lapa, eu tava com a dúvida que se a Nike só tinha lançado esse modelo coladinho no corpo que o Manfio usa ou se tinha um mais folgado, mas eu tô vendo que tem um mais folgado. Fiquei mais tranquilo, meu querido Lapa. Mas o nosso querido influencer Henrique Passarelli Manfio tem informações exclusivas sobre o manto número dois. Vazou uma foto nas redes sociais da noite de ontem sobre o manto número dois, lindo, maravilhoso, fantástico, mas apenas a imagem da frente da camisa. Manfito sabe como será as costas do manto número dois. Lapa, esse rapaz aqui já tem o uniforme do Corinthians até de dois mil e vinte e nove, ele já tem. Mas ele vai soltando aos poucos, entendeu? Entendeu. Também ainda sobre o uniforme do Corinthians na temporada dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, Cássio Zorá camisa em homenagem a Ronaldo Giovanelli. Informação dada pelo próprio Ronaldo Giovanelli na Transamérica no fim da tarde dessa segunda-feira e tuitada pelo jornalista Marco Belo da Rádio Transamérica. Gostei dessa informação, mas que achei feinha aquela camisa azul de goleiro que mostraram ontem, viu? Gostei disso. Vou cornetar, depois você fala. Elias por cinquenta mil por mês, vale? Saiu a notícia também que o volante Elias estaria disposto a receber apenas cinquenta mil apenas pra eles, né? Eu tenho que ficar quieto com você falar, mas não vou aguentar cinquenta contas, é de intima, tá maluco? Meu Deus do céu. Enfim, mas para o mundo do futebol, cinquenta mil não é tanto assim. Ele disse, voa por cinquenta mil. Vale a pena termos Elias no clube, no elenco? Outro volante, Ralf, que deixou Gima, que segue em paradeiro desconhecido, viu? Ralf segue na bronca com Tiago Nunes. Falaremos também sobre o Ralf, ainda sobre o governador do estado de São Paulo, João Dória, que afirmou, o Brasileirão só começa depois do Paulistão. E também falaremos, no caso ele falará, Henrique Manfio esteve lá no lançamento da candidatura de Mário Gobi para a presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Henrique Manfio sabe todos os detalhes e o que era sussurrado nos bastidores do lançamento da candidatura de Mário Gobi. Mais ou menos. Matsumoto, como eu diria japonês. Então, meus queridos, o Rezeio Corintiano está no ar. Convido a todo mundo mandar sua pergunta, sua observação, seu comentário sobre o novo manto do timão aqui no nosso chat, assim como seguir as nossas redes sociais no Instagram, arroba identidade corintiana. No Twitter é apenas ID Corintiana e no Facebook você procura lá identidade corintiana com TH, como deve ser, que você encontrará todo o nosso material. Manfio, vamos receber o nosso convidado, Igor Lapa, o popular Lapa. Seja bem-vindo ao canal da identidade corintiana. É um prazer estar recebendo você, meu querido. Boa noite, boa noite, Manfio. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar enorme aqui com vocês, tá bom? Obrigado pelo convite. Estou jogando em casa aqui, então fica mais fácil. E dá, né, Manfio? Manfio, boa noite, meu caro. Parabéns pela live de ontem apresentando o manto lá na loja, poderoso timão da Arena Corinthians, ao vivo da mega loja, poderoso timão na Arena Corinthians. Henrique Manfio e Luiz Butch, brilharam muito no Corinthians. Fala, Manfio. More or less, more or less. Saudações, Marcelo, bem-vindo, Igor. Lapa, o Lapa do Coringão, não é todo dia que a gente consegue ter um lateral direito, futuro campeão mundial vestindo o manto do Corinthians, quem sabe o terceiro mundial já com o Lapa na direita, vai saber, né? 2024 tá aí, né? Pertinho, Lapa. Olha lá, aproveita, o Marcelão já ficou três horas falando de mídia social aí, então já, já, é, porque vem de jabá demais. Já manda o seu também, já, já fala aí pra nós, qual é que é o seu Instagram, tua mídia social aí pra rapaziada aí já acompanhar o futuro lateral direito do Coringão. Obrigado pelos adjetivos, né? É forte, mas assim seja. É, o meu Instagram é Hunderline Lapa, lá a gente posta bastante coisa sobre o meu preparo, como tá sendo na quarentena, né? Essas questões todas, e o meu Facebook é Lapa Oficial. Lapa Oficial. Só um adendo, Marcelão. Obrigado. Só pra dizer que o cara tá bem vestido, viu? Só pra... Se eu tivesse possibilidade, eu compraria, porque é bonita, viu? História lá, mas ele não precisa ganhar... Cara, o caminhão da Nike chegou mês passado na casa dele, só pra te ter uma ideia, uma ideia. É, olha lá na parede, já tem outra lá, já, olha lá. E tem mais umas guardadas, que eu acho, eu acho que o pessoal, insistir aqui no chat, ele vai até sortear alguma pra alguém aí, vamos ver. Ah, é bom. Não sei que essas coisas no chat, não que são as coisas o pessoal levam sério. Segue o programa aí, vai. Lapa, vamos falar sério um pouquinho apenas. Cara, conta a tua história, você é atleta do lateral direito da equipe sub-23 do Timão, conta um pouquinho da tua história, como você chegou na equipe sub-23 do Timão, fala das tuas características, do que a gente pode esperar. Fala aí pra galera que tá nos acompanhando no chat, já estamos com 76 ao vivo. Fala aí, Lapa. Então, eu comecei no futebol de salão, né, mas não foi no Corinthians, foi na Portuguesa dos Esportes, aí fiquei lá, subi pro campo na Portuguesa mesmo, e de lá eu recebi um convite pro Corinthians, onde foi minha primeira passagem pelo Corinthians, né. Fiquei até 2015 ou 2016, né, e aí calhou de não ficar mais tempo, né, deu algumas voltas no interior, joguei em alguns clubes do interior paulista, estava no Guarani, no ano passado, né, onde disputei a Copa São Paulo pelo Guarani, e recebi o convite novamente pra vir pro Corinthians, e pra equipe sub-23, na minha posição de origem, né, que eu não estava jogando na minha posição de origem, fazem dois anos, tava jogando de beirada, então quando eu recebi o convite, e eu iria jogar na minha posição de origem, eu falei, ah, não tem como, vamos embora. Agora, ficha técnica, idade, altura e peso, e me responde se quando você cruza faz o arco ou não faz o arco. Tem que fazer, né, tem que fazer, ainda mais se tiver um jogo dentro da área, como é que, a bola tem que ir. Eu tenho 20 anos, eu peso 72 quilos, né, minhas características é força, explosão, muita disposição tática, né, e muita marcação, muita pegada, em toda bola dividida, aquela vibração que a torcida quarentena gosta, e isso pra mim é o que me motiva. Eu tô achando até que você tem o Fagner como espelho lá, pelo que você tá falando, tô falando besteira ou não? Não, você tá certinho, o Fagner é meu ídolo, né, e é um prazer enorme, tá vestindo a mesma camisa que o meu ídolo, né, veste, e eu quero beber dessa fonte aí, que ele bebeu lá no passado também, o menino do terrão, e quero beber dessa fonte aí e vingar igual ele vingou. Olá, você também deu um carrinho assim na bola, que nem o Fagner? Olha, eu prefiro, eu prefiro deixar de fazer o gol, pra dar um carrinho, vai dar um carrinho pra jogar o adversário lá na placa na areia, né, é legal, né, igual o Fagner, mas... Eu não sei como é que é jogar, mas eu adoro ver quem joga. Manfio, olha só o que o Lapa falou, Lapa você tem 75 quilos, né? 72. 72 quilos, Manfio, seu peso, Manfio, quando eu tinha nove anos. Então, e quando eu nasci, eu tinha quase isso. Dez minutos de live da Identidade Corintiana, nós vamos aos primeiros comentários do chat. No pré-jogo, o pessoal já estava aqui, o Jefferson Nascimento, que é nosso parceiraço, um pouco corneta às vezes. Bora, rapaziada, hoje tem mais uma resenha, resenha da Identidade Corintiana. Elias, de novo? Não. A Juscelene Lima, manda um salve aí pra Natal, Rio Grande do Norte. Manda esse salve aí, Coca-Cola Zero. Tá ganhando quanto da Coca pra estar mostrando? Isso aqui é um contrato particular, eu não posso ficar abrindo no hospedouro das questões financeiras. Manda um salve aí pra Juscelene Lima lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Salve, salve aí pra Juscelene Lima de Natal. Bem-vinda aí ao Resenha Corintiana. Acompanha a gente aí que hoje vai rolar muita coisa. Ah, eu não falei, mas já vou falar também. Esse negócio da camiseta do Coringão aí, a dois, eu vou dar também como é que vai ser a dica aí do manto do Coringão. Na verdade, a identidade já soltou ontem, todo mundo tá bebendo água. Nossa. Só que eu sei, eu sei quem vai anunciar a camisa dois. E tô puto. O Corinthians, o Canaic e com todo mundo que colocou esse cidadão. Pronto, falei. Vamos seguindo aqui com os comentários da noite. O Bruno Cavalcante mandou vai Corinthians, o Breno Mazer também mandou vai Corinthians. O Eliseu, Eliseu Gomes, fiel Roraima. Forte abraço pra fiel Roraima. Seja bem-vindo ao canal. Meu caro, Eliseu Gomes. Aqui também o Thiago Lucas. Boa noite, vai Corinthians. Valeu, Thiago. Boa noite pra você também. O Gabriel Rigue mandou um salve. Valeu. Salve, Gabriel Rigue. Só um pouquinho, deixa eu achar de novo a ordem das mensagens aí. O Timão Mano Brito, que é nosso parceiro, é nosso camarada. E tem um canal bem legal sobre o Corinthians também lá, pá. Salve, fiel torcida. A live mais que top está no ar. Deixe seu like para fortalecer. Um abraço, Timão Mano Brito. E pessoal, se inscreve lá no canal do Timão Mano Brito também, que é legal pra caramba. O Buti manda um olá. O Elio Silva manda assim, gostei. Vamos ver o Fabrício Santiago. Saudações, fiel. Canal Jonathan High School DxD. Diversão Games. Saudações, fiel. Vai Corinthians e vai Merchan para a diversão games também. Um abraço, Jonatá. O Thiago Zambroni também é nosso parceiro. Boa tarde, rapaziada. E esse preço da camisa aí, veio o Jô dentro. Já deixa eu responder ele, porque assim, aí você continua na resenha. A gente fez questão com o auxílio do nosso assistente para assuntos muito... Aleatórios. Não, aleatórios de nada. Porque assim, a gente fala muita coisa, mas é bom também a gente mostrar o que a gente fala. Então, ao Thiago, e não só exclusivo a ele, a todo torcedor corinthiano que fala sobre os preços das camisas, ah, ok, nós somos o time do povo, somos o time do povo, ah, ok, deveria custar 10 real a camisa, mas não vai custar, ponto final. Entende? A gente sabe que é utópico isso, mas vale a gente colocar aqui os valores dos outros clubes, que, claro, são menores que o Corinthians, porque não tem como competir, mas, enfim, o time lá da Barra Funda, lá, ou aquele Atom Green, lá, é 2-4-9. É da Puma, 2-4-9. O da Vila Sônia, é 2-4-9. Adidas. O Santos, na Santos Story, é 2-4-9. Do Flamengo, 2-4-9. Do Atlético Mineiro, 2-6-9. E pra sócio-torcedor, 1-6-9. Do Guarani, em Campinas, na loja oficial do Guarani, que é topper, é 220. Então, pera lá, carapalho, a gente não tá fora do mercado, entendeu? Tudo bem, a gente é o time do povo, mas não dá. A qualidade do material é muito boa. Eu queria que a camisa custasse 90, 80, mas nem o Camelot vende mais preço. Tem pelos lentes, não adianta nem pegar. Calma, calma. A Cleide Santos manda um boa noite, Igor. Igor, mande o seu boa noite pra Cleide. E também dê a sua opinião sobre o novo manto do Timão, Igor. E essa camisa aí, as costas dela é lisa ou tem alguma coisa, meu caro Lapa? Tem alguma coisinha, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, personalizei, né? Fala, dois? Não é o 23, é o dois. Será que eu tenho que falar se tá aprovado ou não? Precisa? Aí sim, hein? Mas agora, tua experiência, cara, como jogador, um jogador que já vestiu diversas marcas, já vestiu, já jogou, já correu de verdade com as camisas, não é igual nós que usamos só pra ir no shopping e na arena. Como é que é ela no corpo, cara? Como é que a Nike diz que entrega uma tecnologia bem legal nos uniformes e acredito que seja verdade porque as principais equipes do mundo usam Nike, né? Então, Igor, como é que é essa camiseta aí pra você que é atleta, cara? Cara, pra nós que é atleta, eu gostei bastante. Gostei bastante do tecido, como que ela se ajusta no corpo, né? Pra nós atletas não adianta também aquela coisa muito pegajosa ou também muito colada, entendeu? Eu, quando adquiri ela, eu gostei bastante do design dela, né? Um Apollo. E eu gostei bastante. Então, tamo aí, mano. Boa, boa. Boa, aproveitando pra falar da Caliza, Marcelão, deixa eu só fazer uma chamada aqui de acortar que você fez merchan com esse programa todinho e também eu vou não é só fazer merchan, não, mas na verdade agradecer o espaço que a Loja Poderoso da Arena Corinthians viu a identidade corintiana convidando a equipe da identidade corintiana a mostrar aí, ó, Loja Poderoso da Arena Corinthians quem quiser esse manto do Lapa e esse meu é que o meu é mais justinho, tá? O meu é modelo jogador ele fica mais grudado é o mesmo é que o manto tem o estilo do Totti na Roma sabe, Lapa? É é outra passada, né, cara? O Lapa falou que ela fica confortável no corpo realmente ela fica mas a minha fez uma bolinha assim na cintura mas é deve ser por causa de mim quem tiver afim de comprar o manto tá aí, ó Loja Poderoso Timão da Arena Corinthians que fortaleceu demais ficamos ontem 50 minutos numa live mostrando todos os detalhes do manto 1 e quem sabe ele vai abrir espaço pra gente no manto 2 só eu agradeço o Roger o WhatsApp tá na tela entra em contato via WhatsApp vê questões de parcelamento forma de entrega pra só pra falar deixa eu ver se eu encontro aqui que é muito importante que muita gente buscou essa informação com a gente e eu fui atrás da loja cada loja tem os seus valores tá? mas a loja Poderoso Timão da Arena Corinthians tem uns preços bem acessíveis quanto a isso pra você fazer a personalização da sua camisa cada letra o 4.000 4.000 cada letra então o Lapa colocou Lapa lá 4.000 16 16 ele já chapou o nome do lateral direito campeão mundial de 2024 e colocou o número 20.000 o número na camiseta não é a coisa mais absurda e enfim esses são os custos da loja Poderoso Timão da Arena Corinthians pra você colocar o teu nome e o teu número que nem a gente colocou aqui um presente da loja Poderoso Timão Arena Corinthians pra identidade corintiana olha lá 90 identidade corintiana essa foi essa foi no no vacho a gente brincou sobre o tamanho da camisa mas vamos falar sério mesmo agora sobre esse assunto que muita gente me pergunta é mesmo como que é a camisa pra gordo cara tem muita gente que pergunta mesmo ela é confortável porque as vezes as marcas fazem aquele design o cara que é atleta não eu tô falando sério tô falando sério não tô falando sério cara não adianta as vezes tem marca que faz pensando no cara que é atleta como lá só que a gente que tá na arquibancada não tem corpo de atleta ela é confortável mesmo pra gordo eu tô falando sério eu tô brincando vai tomar 4 litros de coca-cola por dia vai tomar louco tá se matando cara a Nike tá de parabéns desde o lançamento da 50 anos da Gaviões a Nike aumentou os tamanhos então eu pude comer mais bacon tomar mais coca-cola e ela ainda cabe então assim além da falando sobre o tamanho muito bom e óbvio que eu tô gordo não sou pouco gordo eu sou sou bom gordo tá e serve tem tamanho é o XXL quem quiser ver entra na live que nós fizemos ontem tem um link procura aí na Identidade Corintiana o vídeo da live você vai ver ela no meu corpo é claro que forma aquela barriguinha porque é a salinência da idade tá ali coisa eu não tô eu não tô treinando na pandemia que nem o Lapa treinou o tempo todo suando aí mas enfim eu tô meio parado mas serve serve é confortável e uma coisa que você não perguntou mas é bom falar a malha da Nike pra este ano pra mim muito mais confortável muito mais gostosa e a qualidade me parece superior das dos anos anteriores ok? ok seguimos aqui com o programa resenha corintiana da identidade corintiana você deixa eu falar você quer falar Henrique Manfield pergunta para o Lapa lateral direito do time sub-23 do Timão posso mandar ou não? eu só quero acabar de fazer o merchan cala a boca por Deus do céu eu só vou colocar o link aqui da loja pra quem quiser comprar através do link e depois fazer um tour dentro da arena pra retirar a camiseta dia 11 dia 12 o link está no chat ok? só entrar aí no link e adquirir o produto e é isso eu vou calar a boca agora desculpa Lapa perdão Lapa presta atenção aqui meu querido Gabriel Higge pergunta quais são as expectativas do Lapa pra subir pro profissional vendo que o professor Thiago acabou de integrar alguns jogadores alguns atletas do sub-23 ao profissional falo mais ainda meu caro Lapa você não precisa comentar isso mas é o seguinte o rapaz que é banco do do Fagner lá não goza de muito prestígio da Fiel não então como que você está trabalhando visando o profissional mas claro hoje com a cabeça de fazer algo bem feito no sub-23 já que o Thiago está olhando muito pro sub-23 principalmente depois da chegada do Osmar Loss que retornou ao Corinthians né Lapa fala aí valeu Gabriel pela pergunta obrigado Gabriel pela pergunta cara pra nós o sub-23 é saber que tem gente olhando pra gente com muito carinho com muita atenção e querendo aproveitar a gente é um gás a mais que a gente tem né então pra nós é motivo de muita muita honra tá lá né porque a qualquer momento pode acontecer algo que nós podemos ser chamados né então a preparação da equipe nessa temporada tá sendo muito forte eu creio que também devido a chegada do Thiago né porque o professor Thiago chegou já impondo algumas coisas que o sub-23 sim seria utilizado né então pra nós é fantástico isso né porque a gente tem um gás a mais a nossa a nossa meta que a gente fala lá no grupo né é a questão do pular o muro né a gente quer pular o muro e ir pra lá ficar com com eles lá né mas a gente não pode dar um um passo maior que a a perna né então hoje a minha a minha meu foco é totalmente no sub-23 né desempenhar um bom trabalho no sub-23 que temos alguns campeonatos ainda pra disputar voltando tudo isso aí temos Copa Paulista temos Brasileirão de aspirantes então são campeonatos que lá sim a gente pode mostrar o nosso devido valor pro Thiago Nunes o professor Lapa posso fazer uma pro Lapa rapidinho aproveitando o gancho que ele falou do grupo do sub-23 Lapa é o seguinte cara o sub-23 do Corinthians foi muito foi alvo de muita atenção principalmente na temporada passada de forma até um pouco negativa a torcida cobrando porque que existia o sub-23 se não era feito a transição profissional a imprensa fazendo matéria citando quem tava lá quem não tava mas a gente sabe que na temporada 2020 algumas coisas mudaram o próprio Thiago chegou e pediu que o sub-23 ficasse mais próximo entre aspas ao profissional o retorno do Osmar Loss foi pra coordenar não só o sub-23 mas todas as categorias de base explica pra mim cara e pra toda a fiel torcida que tá assistindo a gente como que está sendo o trabalho no sub-23 o que é passado pra vocês tem muita gente que diz ah o sub-23 é balcão de empresário mas a gente tá vendo que a semana passada já subiram quatro pro profissional como que é esse dia a dia lá no sub-23 do Timão é o que eu falei o nosso lema lá até o professor Levinha toda a comissão técnica fala pra gente é pra gente estar preparado pra pular o muro né então com a chegada do professor Thiago foi o que eu falei foi fantástico pra nós porque ele desempenhou um trabalho muito bom no Atlético Paranaense com a equipe do sub-23 né onde vários atletas eram utilizados no profissional muitos jogadores já subiram né alguns parceiros meus de equipe também igual o Rony né que tava ali com a gente desejar boa sorte pro Rony que Deus abençoe ele também e pra nós é foco e trabalho totalmente em relação ao sub-23 na temporada passada eu não posso falar porque eu não acompanhava né não acompanhava eu estava em outro time né então não adianta falar de uma coisa que eu não sei o que se passava né falando hoje dessa temporada que eu estou aqui é a mesma metodologia que é aplicada no profissional hoje é aplicada no sub-23 né tanto é que vários jogadores estão subindo né então a gente não vai pra lá assim meio meio perdido não a gente já sabe o que tá rolando lá é o que rola no sub-23 entendeu então o Thiago te convoca pra fazer um treinamento semana que vem lá você tá consciente do que que você vai ter que desempenhar lá no profissional é isso exatamente a tática que é passada lá é passada no sub-23 então pra isso vai mastigado pra nós né então a gente chega lá já sabe o que fazer o Antônio José Rui força Igor Lapa lateral revelação do Corinthians e o Identidade Corintiana atende por like, like, like fala Manfito é eu acho que fica uma é até pra entender um pouco melhor o Lapa também explicar um pouco como é que foi a questão Lapa de um atleta que é profissional exerce a profissão jogador como é que essa questão da parada da pandemia como é que foi você não ter o tato diário com a equipe técnica se manter em condicionamento físico é claro que o tempo da bola vai pras cucuia porque não é pra você mas pra todos os jogadores né tanto que o Tiago Nunes falou que na reapresentação segunda-feira que ele soltou a bola parecia criançada no meio do elenco profissional correndo atrás da bexiga né porque o jogador quer jogar né jogador quer jogar mas como é que você especificamente conseguiu manter esses setenta e poucos quilos que eu nunca tive e não e como é que é agora sabendo que ainda vocês não estão juntos como elenco principal como é que é o processo que vocês estão fazendo pra manter a parte física do elenco vinte e três como é que é esse processo agora junto com a comissão técnica Lapa um segundo Adriana Menezes sangue novo Lapa Deus abençoe grandemente um abraço pra Adriana Menezes valeu pela participação segue aí Lapa pode responder é responder essa pergunta Marcelão é nós da equipe sub-23 é parabenizar aqui é a equipe é a comissão técnica do sub-23 está sendo assim extraordinário né porque estamos tendo treinos online né então por exemplo o apartamento aqui de casa minha mãe está até brigando bastante comigo o apartamento aqui de casa a sacada virou a academia né o CT virou o Jaquim Grava é então a gente agradece ela a gente está tendo treinos de segunda sexta né com treinos de alta intensidade com o nosso preparador físico né o Didi estamos tendo também palestras sobre vários assuntos e também a gente está tendo trabalho cognitivo né a questão da disposição tática do time como que tem que se portar então está sendo muito interessante e parabenizar de verdade a comissão técnica em nenhum lugar que eu passei eu tive esse suporte todo que eles estão dando pra gente né é difícil cara é difícil um atleta de alto rendimento estar preso dentro de um apartamento é complicado mas não tem o que fazer se preparar continuar focado porque pode ser que amanhã eles falam ó vamos voltar entendeu a gente tem que estar bem a gente tem que estar bem tem que estar voando né ainda mais pra vestir uma camisa do Corinthians é altíssimo nível é alto rendimento é sempre né então o trabalho que a comissão técnica novamente tô falando é tá fazendo é um suporte muito grande é digno de Corinthians então o seguinte lá daqui a pouco a gente volta a falar sobre sua carreira mas vamos voltar a falar do manto número um lançado você aprovou eu sempre tenho que fazer o papel aqui de advogado do diabo de chato de não sei o que mas eu vou falar uma coisa eu não gostei da fonte utilizada no manto do timão não gostei desse número vazado essa coisa não gostei disso aí não gostei é isso aí como a sua opinião não importa nada segue porque ficou bonito pra caramba ela importa porque eu posso por exemplo tirar a live do ar então nesse momento ela importa não é por causa do convidado só não por causa de mentira eu não gostei só da fonte não gostei dessa fonte cara não gostei dessa fonte eu achei eu achei muito legal eu achei que destaca muito e vende muito ou até a gente recebeu na Identidade Corintiana em uma das nossas mídias um seguidor falou assim você quer ver que quando começar as transmissões algum narrador vai falar assim esse layout atrapalha o narrador manda o narrador pra casa do cacete entendeu atrapalha mesmo atrapalha o cápsule que atrapalha entendeu para com isso não gostei não gostei não o cara o que tem que aguentar é nós o cara vai aprender a ler o nosso número não tem que ficar ajudando o narrador nenhum não entendeu e não ficou difícil de ler não o número é desse tamanho parece minha barriga mano para que você gostou e eu Manfro eu acho o seguinte nas camisas que são dois dígitos numa tinha que ter a imagem do craque neto de 90 e na outra ele gritando pão porque foi fundamental para o título de 2017 também justo uma das resenhas mais pesadas deveria aparecer no deste ar uma tela de 200 polegados neto gritando pão na horda final de 2017 tá sem mais delongas Manfito você sabe informações que são guardadas as sete chaves sobre a camisa número dois do esporte clube Corinthians Paulista todo mundo viu a parte da frente listrada golinha V clássica etc e tal 2013 demais realmente pero las espaldas Manfio como será é a parte da zanca lá para trás não a gente soltou já na identidade a gente deu a primeira mão ela não terá os riscos na totalidade na parte de trás do manto número dois que deveria seja mais didático tá bom eu vou tentar eu vou tentar desenhar é manto número dois risco branco preto risco branco na frente da totalidade atrás de faltando divide em um quarto os 25% final continuará os riscos você não é nada didático Manfio você não é nada didático vamos a exemplos exemplos claros uniforme número dois de 2013 era bem semelhante ao que vai ser lançado golinha V branca camisa listrada mas as costas inteiras listras verticais de cima de cima abaixo com um número em cima das listras na oportunidade de 2013 eram números prateados pro pessoal recordar a Nike fez o uniforme listrado também em 2009 Ronaldo Fenômeno usava ela tinha um quadro preto para que o número e o nome e o patrocinador ficasse bem destacado o quadro de 2009 2013 da Nike listras de cima abaixo na uniforme 2009 com o quadro preto voltando um pouco mais do tempo Manfio nessa época você não era corintiano 1995 a pênalti fez o uniforme número dois do Corinthians com o quadro branco para salientar o número a informação que você tem que o uniforme 2020 barra 2021 número dois então terá o quadro preto para que seja destacado o patrocinador o nome e o número isso exatamente isso você está se tornando um apresentador Jô Soares Faustão você pergunta responde mas tudo bem eu não sei responder a gente combina antes você não faz é porque eu não gosto de combinar e outra informação também que eu acho bacana é que ontem saiu a hashtag BMG para colocar estampar o patrocínio do Corinthians tirar o laranja e colocar a cor preta e branca e o bagulho pegou até o nosso thumbnail do vídeo é no preto e branco os nossos últimos posts aí de veiculação para live a gente colocou o manto 1 e o manto 2 já no preto e branco e geral gostou e o BMG até que me prove o contrário coçou as orelhas para fazer um faz me rir para a torcida corintiana lembrando a terceira camisa da temporada passada aquela em homenagem às invasões a versão para torcedor já poderia ser em branco o BMG sim e também lembrando lá em 2008 quando a Medial Saúde se associou ao Corinthians por motivos óbvios o logotipo da Medial era de uma cor horrível que é aquela cor lá do Celtic da Escócia e aí foi em preto também meu caro Lapa sem ficar em cima do muro você prefere a camisa número 1 ou a número 2 do Corinthians qual que você acha mais bonito olha essa aqui a número 1 classicona clássica branca manto branco tem muita gente que prefere a 2 qual que você prefere eu prefiro a 2 eu acho que ela eu acho que ela vende mais o Corinthians essa aqui pra ir num casamento pra casar se casar dá pra ir porque dá pra botar aqui e tal aquela borboletinha e pá vai direto agora aquela aquela já que foi lá a outra eu acho que representa mais a conquistas do Coringão ela me lembra o gol do Wilson Mano que ó uma outra coisa hein gente eu tô só pra live não ficar só sorriso não partiu de mim tá nem Lapa e Marcelo porque eu não teria capacidade mental pra raciocinar isso mas é um dos seguidores das nossas redes sociais indagou através do Instagram porque é que a Nike não mandou camiseta pra todos os jogadores campeões de 1990 isso é muito sério isso é muito sério porque ele dá a camisa de goleiro pro Ronaldo a 10 pro Neto pro filho do Neto pro padeiro do Neto pro açougueiro do Neto porteiro do Neto que eu não tenho nada contra e porque é que Inê porque é que o Wilson Mano porque é que porque que não é a Papinho porque que porque são 20 camisetas pra Nike cara olha o tamanho pede pra cada um deles fazer um videozinho recebendo entendeu mas e isso Nike do céu Nike do céu joga com nós joga com nós 20 camisetas Mano vamos fazer uma vaquinha online e vamos comprar nós essas camisetas aí a Nike acertou no modelo o Corinthians acertou a parceria com a Nike no modelo porque não é um modelo exclusivo do Corinthians o Atlético de Madrid soltou a seleção da Holanda também tem então não é exclusivo do Corinthians bobagem do torcedor a Nike mostrou pra nós falamos se encaixa nesse esquema aqui vamos seguir essa linha não tem problema também não tem problema nós estamos bons nas emendas agora não vem falar que a Nike pensou no Corinthians futebol porque é mentira e vocês poderiam muito bem ter dado camiseta pro jogador e pra piorar pra piorar a camisa 2 do Corinthians que poderia muito bem espera 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 você vai falar quem você vai fazer o lançamento da camisa número 2 eu suspeito que é o cidadão não tenho nada contra ele mas acho que deveria seguir uma outra linha fala então atenção quem será quem fará o lançamento do uniforme número 2 do Esporte Clube Corinthians Paulista provavelmente dia 25 a informação é de Carlos Henrique Manfio Passarelli meu Deus do céu tira isso de mim na verdade é o seguinte cara ele era você toma processo sozinho daí tudo bem ele era patrocinado na Adidas e já está rodando andando de Nike por aí eu antes de falar o nome para tudo segurar a audiência que está subindo estamos chegando a quase 200 na live cada 100 cada 100 que bate na live eu ganho aumento compartilha aí Lapa compartilha aí eu acho que a cada 100 tinha que dar uma camiseta dele aí se eu der a cada 100 a camiseta minha eu vou ficar só com 30 aí calma eu vou levar em container Lapa só de armário você tem 5 cheio de camiseta para com isso lá para com isso vamos conversar quem disparar o lançamento do uniforme número 2 do Esporte Clube Corinthians Paulista vai ser influencer é? exatamente deveria continuar com os jogadores seria muito legal dar o valor ao Wilson Mano que fez o gol com o Manto 2 jogando o primeiro jogo contra o São Paulo o gol de joelho seria legal convidar outros jogadores menos o Tupanzinho que fez o gol da final entendeu? outros jogadores mas não Ezequiel Fabinho Paulo Sérgio não a princípio nada contra a pessoa nada contra a influência eu acho que é só um erro de marketing mais um dos milhares do Corinthians é o Igão quem? pra mim Igão Igão o influenciador tem um zilhão de seguidores e tal e falar de seguidor o Corinthians está passando umas vergonhas danadas no Twitter ele ficando em 20º lugar aí no Twitter depois eu tenho até o gráfico não dá pra mostrar aqui mas é vergonhoso entendeu? mas enfim ô Nike por favor eu acho que o influenciador pode ajudar ele poderia estar junto com os jogadores ele poderia twittar ele poderia fazer usar da sua mídia pra divulgar os jogadores unir forças agora ser ele se isso é verdade se não for você já pode me bater tirar minhas Coca-Cola daqui mas a princípio sim ele era patrocinado pela Adidas hoje está no lado da Nike e ele será o cara que vai apresentar o Mando 2 do Corinthians 19 horas mais 50 minutos 40 minutos de live da Identidade Corintiana o resenha corintiana que está no ar na noite chuvosa em Passo Fundo pelo menos no interior gaúcho vamos dar uma força pro João Lucas Brito dos Santos corintios até morrer curtam e sigam aí a página do João Lucas lá no Facebook hoje estou de alma doce segue lá a página do João Lucas que segue a gente é tudo nosso Igor Lapa o Antônio José Rui pergunta de forma direta você está preparado para substituir o Fagner fala aí das suas suas perspectivas futebolísticas meu caro Lapa o Antônio José Rui quer saber e eu pergunto Antônio obrigado pela pergunta que resposta que resposta eu pretendo ainda pegar muita experiência com ele que ele ainda tem tem muito futebol se tratando de Fagner a gente não pode duvidar de nada mas pretendo pegar muita experiência com ele e quando surgir minha oportunidade com certeza agarrar cunhas e dentes Lapa você já trocou uma ideia com ele já encontrou com o Fagner pretende fazer isso se ainda não fez como é que é você conhece o Fagner Lapa? infelizmente não mas a minha assessoria está também tentando tratar dessa situação para a gente para mim conhecer ele também trocar um papo com ele como o Submit 3 faz muitos treinos com um profissional possa ser que quando voltar vai ter esse encontro tão esperado beleza faz um videozinho e manda para nós vamos andar vai ser difícil de trombar por causa do posição você joga na mesma ala que ele mas se tiver a chance dá uma levantada nele que ele já vai olhar bonito falando disso ainda bem que eu jogo na outra eu estou longe dele mas Lapa você joga na outra mas eu vou dizer cara se você encontrar com o Danilo Avelar vai dar ruim para ti vai dar ruim para ti também o Maldini da ZL não vai afinar para você não cara é verdade Roger Carvalho Reis Manfio abre esse botão da camisa aí vai mano vocês querem que eu faça striptease o Rafael Correia manda um vai Corinthians Raquel Nunes Fontana manda um aplauso e um bracinho forte para nós vamos ver aqui mais aqui o Vitor o Vitor G3 saudade da infância que eu fazia assim com a golinha da Calunga da Souvenir porra que saudade disso aqui mano olha me senti jovem você quer você quer que a gente acredite que o tempo da camisa da Calunga da Souvenir era sua infância é isso não eu tinha uns 25 30 naquela época o Vitor G3 vanto lindo só falta o Luan invocar o Neto e o Janderson invocar o Tupanzinho Lapa o que você acha do Meia com as características do Luan é aquele cara que prende bem a bola tem um passe preciso um bom chute a média de distância mas ainda não se encaixou totalmente no Corinthians dá pra gente acreditar no Luan Lapa? o Luan é aquele cara que a gente não pode deixar ele com 2, 3 metros de distância que o raciocínio dele é muito rápido a visão dele de jogo é extraordinária então ele ele vai vingar muito ainda com a camisa do Corinthians a qualidade que o Luan tem é impressionante a visão de jogo dele o tapa preciso na bola e eu creio muito nisso aí o Valdecir Aguiar grande lateral o Igor Lapa vai brilhar muito no Corinthians e a família Lapa em peso também Bruno Lapa forte abraço pra você e pro Valdecir também o Damburrinho fala mandei é o dono da Nike não entendi o que você falou o Walter Albuquerque fala arroba h underline lá é pra monstro e o amigo do Gima Luciano Corinthians LHP camisa linda do Corinthians Nike fez uma camisa não entendi é lei para o Timão escreve escreve português pra nós Luciano vamos ver aqui camisa braba identidade corintiana fala fonte não gostei não Manfred é o dono da Nike na verdade o Manfred ele é amigo do Michael Jordan aí o Michael Jordan manda todas as informações da Nike pra ele ai meu Deus do céu bola lá o René Henrique televisão boa noite rapaziada quem será o nosso camisa 10 Gabriel Pereira cara quem será diga diga faz siga eu vou pegar essa emenda aí você falou bom do Gabriel Pereira acho que você não chegou a ver ele jogando você chegou a disputar com ele na copinha do ano passado certo Lapa você jogou a copinha do ano passado né só tô pegando o gancho pra falar você desejou boa sorte pro Rony o volante do Coringão e eu vi o Rony jogando a copinha o ano passado com o Sede e tu e foi o que pra mim mais se destacou no Corinthians o cara que chega inteiro o cara que sabe distribuir é interaço no campo corre o campo todinho enfim é o Thiago Nunes pode contar realmente com esses moleques você acha que eles já moleques abre aspa fecha aspa eles já estão com a canela dura e pronta pra chegar no time no time do Corinthians pra fazer essa transição sub-23 profissional os caras estão com casca pra chegar e ser cobrado porque a cobrança é dura lá no profissional né Lapa mas a cobrança é dura no Corinthians desde pequenininha né então eu creio que já chega lá cascudo né então eu tenho uma convicção bem grande que com certeza eles vão chegar muito bem lá o Gabriel Pereira eu vi ele disputar a última taça em São Paulo é o famoso 10 né bem com a qualidade muito boa e o Rony é o é o pulmão e o coração do time né corre o campo todo aquele volante marcador aquele volante que não não dá trégua pro adversário beleza então a Duda Ramos camisa top mas o preço está salgado demais valeu pela participação Duda Ramos deixa o povo reclamar Manfio ué não eu acho que o povo tá certo você acha que eu não quero pagar eu quero que a Nike me paga pra eu vestir o Rony eu quero comprar mas eles estão certos a questão é que é o preço de mercado o Mariano Silva pergunta pro Lapa se ele atravessava a avenida Lapa se for algum dia algum tipo de pegadinha alguma coisa você não responde que eu não conheço Campinas pergunta pro Lapa se ele atravessava a avenida aqui em Campinas pra comer no Patropi bom demais Mariano Silva Mariano obrigado pela pergunta mas não o Júlio José Viana boa noite Marcelo e Manfio Júlio de Americana São Paulo abraço valeu meu caro e aqui o René Henrique Trevisan pessoal cadê a camisa em homenagem ao Ronaldo Giovanelli então a gente vai para esse assunto Cássio usar a camisa em homenagem a Ronaldo Giovanelli Manfio eu achei muito simples aquela camisa azul de goleiro mostrada ontem aí na fim da tarde de hoje na rádio Transamérica o próprio Ronaldo 601 que na verdade é 602 mas tudo bem falou sim terá uma camisa em homenagem ao goleiro da década de 90 que o Cacem usará aí sim né Manfio homenagear o time inteiro menos o Ronaldo que foi um dos mais importantes não só em 90 mas da década de 90 vai ser legal ver o gigante com a camisa em homenagem ao Ronaldo né Manfio eu acredito que realmente as camisas do Ronaldo eram fantásticas eu beirava já com meus 40 e poucos anos de idade quando eu brincava de jogar no gol eu ficava gritando Ronaldo que nem um retardado entendeu adorava o jeito que ele saia do vestiário e brezia as traves subiu o campo relava a mão em cima do travessão relava embaixo ia lá marcava o posicionamento pra fechar o ângulo da batida da bola com a trava da chuteira merece tudo Ronaldo Giovanelli merece todas as homenagens do Corinthians a única questão que eu como torcedor venho a colocar é não é só ele eu acho que o Corinthians deveria expandir isso é claro não dá pra fazer uma camisa pro Ezequiel é claro não dá pra fazer a camisa do Paulo Sérgio mas assim ideia minha ontem não sei por que que eu tive ideia porque não tenho isso mas enfim porque é que o que foi lá porque é que o Corinthians o que foi porque não porque esse aqui do lado da risada lá mas que as ideias dele é tudo a mulher dele que dá ele não faz nada como seria legal como seria legal dentro das fitas dentro das riscas do manto 2 do Corinthians ou a risca branca ser feita as listas as listas ser feito constituído com o nome dos jogadores pra valorizar imagina Ezequiel Fabinho vários nomes fazendo a lista da camisa número 2 e isso sem dar uma homenagem a todas as pessoas não precisava colocar foto ficar feio nada disso mas eu acho que falta um pouco de você tentar englobar toda uma equipe se não você fala do gol de 90 é Tupanzinho Fabinho corta Tupanzinho 9 gols do Neto no BR 90 5 de pauta defesa do Ronaldo acabou não é isso aí porém o assunto agora é a camisa de goleiro meu caro Lapa a camisa de goleiro não fuja do tema como meu parceiro de programa você tem 20 anos é de 2000 então você viu muito o Cassião mas o Ronaldo Giovanelli em campo você não viu fale sobre a homenagem ao ídolo corintiano dos anos 90 que você sabe sobre o Ronaldo Giovanelli meu caro Igor Lapa lateral direito da equipe sub-23 melhor que Michel Macedo é complicado falar do Ronaldo que é uma pessoa que eu tenho acesso a ele até ele mandou uma mensagem aqui pra mim agora falou que está acompanhando a live mandou um abração pra ele o Ronaldo vai fazer live com a gente meu caro o cavalo mais que justo mais que justo infelizmente não tive a oportunidade de vê-lo jogar mas tem jogos tem vídeos então quando o cara é ídolo a gente vai atrás do que ele foi e o que ele representa o Esporte Clube Corinthians Paulista então mais do que merecido Lapa mas se o cara te mandou mensagem você é um amigo fala pra gente dessa tua relação com o Ronaldo Giovanelli como que é ele já já te explicou o que a Corinthians já te chamou de cavalo ou não ah isso é o que ele vai falar é os puxões de orelha é um cara que me dá vários toques me auxilia bastante ainda mais agora quando eu voltei pro Corinthians e ele fala pra vestir isso aí não é qualquer um não então faz bem feito e manda um abraço pra ele e pra toda a família dele também beleza então são 20 horas mais 3 minutos o Quinho Freitas boa noite pessoal boa noite Quinho o Helder Duarte no primeiro jogo da final o gol foi do Wilson Mano exatamente a final do Brasileirão de 1990 o Wilson Mano fez o gol do 1 a 0 o Sidney Batista falou que o like está garantidaço valeu Sidney Batista nosso parceiro de sempre olha aqui o Helder Duarte vamos falar ele é do Pico do Jaraguai em São Paulo Marcelo Magalhães Magalhães a camisa é linda mas nada a ver com 90 e muito caro na verdade essa camisa ela é mais 92 93 mas a campanha diz que é o início de uma nova era o primeiro título nacional do Corinthians enfim o que vale é que a camisa é bonita né cara o Corinthians já teve umas camisas meio ruim da gente comprar viu não esse ano esse ano a Nike está de parabéns contra os modelos são muito similares se a gente tivesse feito nós temos um vídeo com o Juliano do Mantos do Futebol tem 10 anos de site sobre futebol sobre os uniformes de todos os clubes do mundo eles soltam antes eles conseguem os caras são fantásticos e e a gente trocou a ideia porque é que o Corinthians optou por isso porque na verdade não foi o Corinthians que optou pela gola porque a Nike chegou com isso pronto o Corinthians só adequou a homenagem entende e pensando de forma mercadologicamente falando ia ficar muito parecida com a camisa de 2013 igual a de 2013 ia mudar o tom porque essa é clara é branca é 2013 é um creme mas assim ela é muito similar ia ser é como todo mundo fala que a 2 deveria ter uma gola diferente pra ser distoar da 2013 todo mundo ama a preta com risco abrante pronto final mas a gola deveria ser um pouco diferente mas o Nike já vem com o outro e faz o Corinthians em qualquer outro clube Barcelona PSG em Goli não é nóis a 2013 então ela é creme não conhecia esse celular do estilista mano tem um nome pra isso ela é creme e ele tá estilando ele tá vai a merda o nosso convidado o Israel também fazia isso mano ou é o Ronaldo ou é a gola da camisa ou fazia isso é colocar o nome dos jogadores na lista deve ser isso fica a dica aí não deve ser isso o Ângelo Romero camisa do Cássio é linda muito melhor que aquela vermelha é verdade o Gutenberg Silva manda um o Guarani mandou um abraço pela Libertadores manda outro pro Guarani infelizmente valeu Gutenberg valeu pela presença você vale dinheiro pra nós também mesmo secando você vale dinheiro pra nós pode ficar aí não tem problema nenhum o tuco.neto10 abração pra todos vocês manda essa camisa pra mim o cara é neto10 manda a camisa pra ele manchu eu tinha 15 acabei de enviar agora acabou Felipe Romanoski é isso Romanoski um abraço pro Lapa um abraço Felipe O Fábio Henrique Ferreira uniformes da Nike são feios simples e caros demais vem Adidas bonitas Adidas tá bom então cada um com seu gosto vamos ver aqui o que mais César Augusto fala esquece o Oya não Oya é bom jogador não vou esquecer do Oya não acho que o Oya ainda vai ser útil no Corinthians meu cara César Augusto o Oya não para vamos ver aqui mais algumas perguntas a mais o Marcos Lima que enquanto você procura olha essa mensagem legal aqui Jota na área comprei o meu manto no início da live de vocês ontem minha mulher quase me matou mas não tem problema o medo nunca foi igual a coragem Jota siga firme que estamos com você Jota seguinte dia 25 tamo junto de novo já separa o cartão de crédito e aquele numerozinho ali de trás e vamos junto falando em cartão de crédito e código de segurança a notícia que bombou hoje foi a seguinte o Elias disse que aceitaria receber 50 mil reais por mês para retornar ao Corinthians e assim encerrar sua carreira no timão cara a história do Elias do Corinthians é muito boa ele jogou muito bem nas duas passagens dele pelo timão mas o Coringão está cheio de volante né Manchel mas por 50 conto por mês será que não valia ter o Elias no elenco cara experiente um volante que é diferente desses que a gente tem a gente tem volantes passadores o Elias seria um volante de infiltração daqui a pouco poderia fazer uma a função do Ramiro quando o Ramiro não puder atuar vale ter o Elias sim ou não Manchel por 50 conto por mês vou ser sucinto não por quê? porque eu acho que é o momento de se aliviar qualquer valor e dar oportunidade para quem está subindo e para quem está no elenco já estão gastando não adianta vir para fazer mas cara já passou já foi veio duas vezes bateu o championship jogou bem e tudo quis ganhar o dinheiro dele foi embora fez tudo certo como profissional muito obrigado pelos trabalhos prestados da Esporte Clube Corinthians Paulista fim de carreira no Corinthians acho que não vou torcer vou tudo mas acho que nesse momento não Lapa a gente tem o Camacho tem o Cantijo que são volantes de bom passe mas o Corinthians nos últimos anos se notabilizou por ter aquele segundo volante de infiltração do cara que chegava na área o Elias fez bem isso nas duas passagens que teve pelo timão né Lapa? sim o Elias era aquele jogador surpresa na entrada da área ele é meio baixinho ninguém vê ele e quando ele tá ali sobrou é caixa né Elias pra mim que sou lateral seria muito bom um jogador com as características do Elias né um jogador que sai quando é preciso né mas quando não é preciso ele fica ali na posição dele e na resguarda ali da defesa né então pra quem é lateral um jogador com as características do Elias é muito bom eu não vou te deixar nessa fria de fazer essa pergunta que eu botei na tela Lapa mas me diga uma coisa eu falei besteira quando disse que o Elias pode em algum momento fazer a função que o Ramiro faz no esquema do Thiago ou você acha que não fecha nada a ver Ramiro e Elias é complicado pra mim falar né porque a gente tem que também ver o dia a dia né do treinamento do pessoal não adianta eu falar que ah não ele encaixa ele não encaixa isso aí cabe ao professor Thiago e que ele esquente um pouquinho a cabeça e resolva pra gente falando em professor Thiago você deixou o adeio deixou o gancho professor Thiago você acha que a cobrança em cima dele tá muito forte tendo em vista que ele veio pra mudar a identidade corintiana dos últimos 10 anos você acha que devemos dar mais tempo pro Thiago implantar essa filosofia dele de trabalho essa metodologia tendo em vista que foi vitoriosa no Atlético Paranaense e eu não vi nem em on nem em off nenhum atleta nem mesmo o Atlético Paranaense falar mal do Thiago Nunes principalmente em off os caras falam mais melhor dele ainda qual a tua expectativa pra esse esquema do Thiago tá perto de encaixar ou a gente vai sofrer ainda mais devido a todo esse tempo que o Corinthians joga de uma maneira mais reativa é complicado falar porque houve a questão da pandemia então ninguém esperava isso e ele acabou de chegar no Corinthians mas eu acho que é muito cedo pra gente até julgar sobre o trabalho do professor Thiago no último clube dele deu mais que certo o time era redondo então vamos torcida corinthia vamos dar um pouquinho de tempo pra ele que as coisas vão se encaixar assim meu caro Manfio o Júlio e o José Viano tô com o Manfio tem que dar oportunidade pra base assim como o Mariano Silva Elias já tem quase 34 no mínimo tem que deixar o time jovem a gente já tem dois atacantes Bozeli e Jô de idade mais avançada Manfio agora você faça essa pergunta pro caro Lapa se Bozeli e Jô ele como lateral acredita que possam jogar juntos no ataque do timão faça essa pergunta pro Lapa uma pergunta boa pra você fazer na noite você quer que eu pergunte pro Lapa se Jô e Bozeli podem jogar junto no Coringão ele como lateral isso é bom pro lateral ter dois fazedores de gol ou como que é isso deixa eu ver se eu aprendi peraí ele entendeu ele responde fala lá Bozeli facilita o lateral ou fica mais complicado peraí peraí Lapa me surgiu a pergunta aqui responde aí Lapa Bozeli e Jô juntos e aí pode dar samba ou não para o nosso lateral ter dois homens de área é a mesma coisa que falar joga em mim que eu vou te consagrar então para o lateral o gol é a assistência então dois jogadores de áreas e fortes em questão técnica de finalização para nós o lateral é muito bom agora não cabe a mim novamente para o Thiago ver o que é melhor para o time informação amigos de Whatsapp tiraram um print de um canal da Argentina TYC Sports Carlito está em separado fazendo treinamento físico não está junto com o Boca nesse momento Carlito Oteves treina em separado e já li já li não, não começa não você é mais argentino do que brasileiro tudo bem eu sou mais corintiano não, eu também sou mais corintiano do que brasileiro é porque nem tem o Brasil só tem o Corinto tá bom mas o eu vou lá para dançar mas é e o pessoal aqui no chat também já falou a gente não quer o Elias por 50 conto mas quer o Teves por 500 eu também não quero por 500 eu só acho que o marketing do Teves se bem feito e aí é a maior complicação o Teves talvez renderia o pagamento se vinculado ao Esporte Clube Corinthians Paulista coisa que o Elias não teria essa possibilidade Manfio a camisa a camisa 10 do Corinthians que está vaga até ela está com escrito Volta Teves até essa camisa está com escrito Volta Teves é o Teves está forçando o Boca está treinando separado entendeu hoje vamos seguir com os temas uma hora e cinco minutos de live Ralf segue na bronca com Thiago Nunes esse assunto é da alçada de Henrique Manfio fala sobre o Ralf ainda com bronca com o professor sou viúva amo depois dele já falei que na minha escala de vida é Ralf depois vem Jesus Cristo depois vem Adenor Deolardo Bach depois vem o restante do universo não tem conversa e o Thiago Nunes errou porque o que o Ralf disse foi não foi dado oportunidade de mostrar o que eu sei e ele ficou sentido com o Thiago Nunes por isso porque o Thiago Nunes sequer deu a chance dele continuar no elenco do Esporte Clube com o Esporte Clube e o dispensou e ele finalizou dizendo que quanto ao Corinthians só agradece por tudo que o Corinthians fez na vida dele Ralf de Souza Teles como torcedor e corintiano muito obrigado por tudo que você fez ao Esporte Clube 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 e pode ficar bravo com o Thiago Nunes que eu também fico o Helder Duarte fala Ralf e Jadson não deveriam ser dispensados Lapa pode ficar tranquilo que eu não vou te botar nessa dividida de Thiago Nunes de Ralf de Jadson pode ficar bem tranquilinho que não tem nada disso não pode ficar tranquilo Edson Gomes nós somos religião maloqueiro e sofredor e volta Ralf o pessoal gosta do Ralf eu também gosto do Ralf Thiago não quis o Ralf e bola pra frente isso aí Jefferson Ralf 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 você tem raça e personalidade ou não? explica aí pro Marcelo Magalhães lá de Itabu na Bahia obrigado Marcelo pela pergunta sim a raça é é o meu estilo de jogo vamos falar assim né e a personalidade acho que não vem pro Corinthians quem não tem personalidade quem não tem cacife né pra vestir essa camisa tão pesada então estamos aí aproveitar só pra só um pedaço segue lá segue lá Serginho das Arábias já jogou no Corinthians também é o meu amigo ele tá acompanhando a live Serginho um grande abraço tá bom? irmão fica com Deus beijão pra toda a família um abraço pro Serginho das Arábias hoje nós estamos com a com a live cheio de gente Ronaldo Cavalo é uma galera pesada o Igor o Igor é influencer além de jogar bola é Manfio Watson Cândido Watson Cândido Manfio o que vocês acham da chapa reconstrução corintiana cara falando de então vamos ao próximo tema já Manfio falando de política onde você esteve na manhã de sábado Manfio a não ser naquela padaria que você tomou café lá umas três horas de café é isso eu comi quatro pãozinhos lançamento da candidatura de Mário Gobbi como foi Henrique Manfio que você esteve lá fazendo a cobertura jornalística para o canal Identidade Corintiana nós éramos o canal que iniciou pelo menos a live nós somos o primeiro a iniciar na íntegra a live do do bate-papo total aí o convite da equipe de comunicação do Mário Gobbi que está na frente da campanha dele aceitamos o convite muito contentes que a gente tinha sido lembrado e já deixamos a disposição para todos os candidatos porque a gente é um veículo de comunicação entre o Corinthians e quem quer assumir o Corinthians e quem quer fazer a gestão do Corinthians com o torcedor até porque a gente não é nada além do torcedor eu pelo menos Marcelo é jornalista aqui do lado a gente tem jogador de bola mas eu mesmo sou da arquibancada então o que eu quero além deles serem de sucesso terem cada um na sua profissão sucesso é que o Corinthians se dê bem eu fui para perguntar para ele coisas que eu tinha as minhas as minhas dúvidas como torcedor a primeira era se Isabela era vice ele não respondeu se sim ou se não eu acho que ainda eu acho que será vice Isabela será o vice de Mário Gobi mas ele não respondeu naquele momento e ele deixou muito claro inúmeras vezes bem límpido em 2012 assumi para fazer o Corinthians vencer todos os títulos internacionais liberta mundial e recorrer e cheguei a esse concluir com êxito e esta esta gestão quer assumir o esporte clube clube paulista ele dizendo para refazer a situação financeira do Corinthians corrigir monetariamente o caixa do Corinthians com pessoas gabaritadas cada uma nos seus setores com pessoas que não são indicadas isso mais uma vez Mário Gobi dizendo com pessoas que tem o know-how que tem o tempo que tem estrada cada uma no seu segmento a convite de Mário Gobi para fazer a gestão junto com o grupo dele e eu assim perguntei ok Mário Gobi se você tem essas pessoas quem são se você tem essas empresas quem são e Mário Gobi disse a mim que não se mostra a arma a inimigo e essa foi a resposta dele eu achei que ele deveria ter utilizado e vender um pouco mais os nomes que estão ao lado dele até para para os amigos que lá estavam mas achei uma boa forma de se apresentar ao torcedor corintiano e é uma outra aposta tem gente que gosta tem gente que não gosta tem gente que gosta de Isabela tem gente que gosta do André tem gente que gosta do Paulo Garcia enfim eu não estou aqui para gostar de ninguém eu estou aqui para apresentar ao torcedor corintiano o que eu perguntei e o que ele respondeu e foi isso Mânfio essas informações que saíram em todos os lugares inclusive no canal Identidade Corintiana não adianta você vir falar que eu quero aquela dos bastidores você circula facilmente pelos bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista eu perguntei já na live passada vou perguntar de novo a situação já tem candidato definido mesmo que ainda ele não seja apresentado o que você sabe disso vou perguntar mais uma vez Duílio Monteiro Alves foi convidado a ser candidato pela situação você pode abrir algo referente a isso ou não eu não tenho a informação mas acredito que não não será eu acredito que a situação não venha com candidato é isso a situação alguém aqui no chat pode até me desmentir o Jefferson acho que conhece um pouco também mas eu acredito que assim a situação não não dará nome algum para eleições do Corinthians em 2020 beleza então vamos seguir com os comentários aqui no Edson Gomes nós corintianos queremos raça não precisa de craque vai ao encontro do que o Mário Gobi falou também e também sobre o que o nosso querido Lapa disse minha principal característica é raça Lapa o corintiano gosta de raça se é craque a gente gosta um pouco mais mas se tem raça já está representando a gente um exemplo ao Romero né Lapa então é legal isso que a torcida do Corinthians exige de vocês jogadores né sim sim e é a característica principal do Corinthians a questão da raça então para chegar no Corinthians você pode ter certeza que precisa de muita raça então todos que estão ali são são muito raçudos e a torcida ama isso Lapa você citou o Fagner mas eu quero saber assim tirando o Fagner que é ídolo de todo mundo aqui você tem algum outro lateral direito que você se espelha pode ser da Europa pode ser ou algum jogador de outra posição mesmo quem é tirando o corintiano que é de todo mundo tem qual outro jogador você se espelha você olha e acha legal fala aí para a gente Lapa eu acompanho muito o campeonato da Premier League né que para mim particularmente o melhor campeonato do mundo então eu tenho como como referência também o Alexander Arnold né que é da equipe do Liverpool Kyle Walker também que é do Manchester City são jogadores assim de altíssimo nível que eu paro para assistir sua característica é mais é mais Alexander Arnold ou Kyle Walker mais Kyle Walker eu sabia disso Lapa então vou te fazer vou fazer um um convite do meu outro emprego tudo sobre a Premier League você acompanha no www.premierleaguebrasil.com.br melhor site melhor e maior site de produção de conteúdo de futebol inglês da América Latina siga Premier League Brasil em todas as redes sociais e acompanhe entrevistas com os jogadores brasileiros que estão lá com o Paraguai Balboena a gente fez também com o Firmino com todos que estão tentando com o Martinelli está feita com o Fred do Manchester United já fiz semana passada William oi? William fiz fiz três vezes já uma mais recente com a mais que eu fiz também com o lateral Bernardo do Brighton que é filho do volante Bernardo campeão paulista e campeão na Copa do Brasil então siga lá meu caro Lapa Premier League Brasil PL Brasil em todas as redes sociais que você vai ver muito conteúdo bom sobre Premier League Brasil no mesmo nível do conteúdo da identidade corintiana então está em alto nível então está em alto nível deixa eu seguir com mais uns comentários aqui Helder Doris nunca viu o Tevez falar do Corinthians lá fora ele falou cara ele falou até estava circulando ultimamente uma entrevista bem legal que ele citou Corinthians que fala da semelhança entre Corinthians e Boca então vamos ver outras aqui o Helder também fala que Ralf e Jadson não deveriam ser dispensados Breaking News do Buti TV nosso produtor Buti Serginho Centravante de 95 está no chat Mundo da Pietra canal da filha o Serginho foi o o Centravante que substituiu o Viola é isso Buti e veio do Fluminense de Feira de Santana é esse né responde aí pra gente então aqui ó Mundo da Pietra se eu não me engano é ele né Mundo da Pietra é um prazer acredito muito nesse menino aí vamos nos orgulhar muito conhece o Serginho Lapa conheço esse aí embaçado esse aí grande Serginho grande Serginho valeu pela presença que temos aqui mandaram 10 contos pra nós será que é pra ajudar nos falarem dele o Helder Duarte aqui rapaz não mandaram dinheiro em cima pra nós antes dele tem mais uma antes dele também dá pra tomar mais Coca-Cola lá ó Marcelo Gomes super sticker jacarete na área Uber Vicente boa noite vamos ver aqui ó o Jefferson Nascimento por enquanto a situação não tem nome ainda estuda um Duílio a intuição será a segunda vez na história que a situação não terá candidato valeu Jefferson não é não é momento de tomar porrada a situação não vai vir pra apanhar muito bem só mandar então um abraço que agradeceu o Marcelo por mais um uma Coca-Cola aí no chat e mandar o Helder Duarte aí mais delão e vai nós mano ó Igor já já vai conseguir aumentar o seu salário Curitiba o Igor Lapa e o Marcelo é o mundo da Pietra mundo da Pietra que é o nosso caro Serginho centralmente de 1995 Lapa quais serão as expectativas para as voltas do campeonato como que está sendo isso cara não só você mas os jogadores vocês conversam entre vocês como que está sendo esse momento de mais de 100 dias sem jogos a melhor possível eu creio que com a volta do campeonato né vamos estar super preparados vamos poder trabalhar mais então vamos chegar a 100% no campeonato sem dúvida nenhuma pergunta do Uber Vicente essa crise política interna interfere na base isso chega até vocês ou de certa forma é blindado lá dentro de campo vocês se preocupam em treinar e nos campeonatos essas questões políticas chegam até vocês ou não meu caro Lapa não não para mim até agora não não chegou nada das partes políticas do clube então isso é muito muito bacana porque é o que você falou é como eles blindam a base para não não interferir beleza aqui ainda o Carlão de Nova York está com a gente olha aqui Carlão de Nova York outro dia tinha um rapaz de Orlando na Flórida agora o Carlão de Nova York um abraço para você Carlão sempre acompanha nossas lives lá de Nova York uma cidade um pouco mais feia que Passo Fundo mas é legal Nova York desculpa eu não aguentei segue que isso Edson Gomes vocês acham uma boa zaga com Avelar e Gil Lapa você é lateral já jogou mais na frente pelo que você já viu do Danilo Avelar jogar eu sou fã do Danilo Avelar acho um bom lateral principalmente na marcação boa postura física forte boa bola aérea eu gosto mesmo do Danilo Avelar e acho que ele não deveria ser tão perseguido assim como é mas ele como zagueiro zagueiro canhoto uma boa né você acha que casaria bem Gil e Avelar como que é para um lateral fazer a zaga é muito diferente ou dá para adaptar Lapa eu acho que seria uma boa Edson acho que seria uma boa porque daria muito suporte para os laterais subirem sem aquela desconfiança falar puto eu vou subir vou ter que voltar logo não ali tem Avelar e Gil então duas rochas ali e seria uma boa sim e o Avelar ele sempre se mostrou um cara muito dedicado muito sério e para ele fazer essa transição da lateral para a zaga ele deve estar trabalhando muito nisso não só nos treinamentos mas ele mesmo já disse que acompanhando vídeos conversando com zagueiros mais experientes da posição eu acho que o Avelar pena que ele se contundiu né porque o Paulistão seria uma boa para a gente ver como que o Avelar ia sair na zaga né Lapa infelizmente teve essa contusão dele aí né mas eu tenho certeza que ele deve estar trabalhando firme né para assumir essa vaga aí jogo aéreo monstro do Avelar né Lapa ali subiu ninguém ganhando momento de tensão na live manda um alô para a galera de Palmeira dos índios Alagoas um abração para Palmeira dos índios lá nas Alagoas valeu meu caro equipe de pesca tucunaré nervoso eita tucunarézão azul danado Arthur Lopes fala tem presença diária Danilo Avelar eu vou esperar para dar minha opinião sobre os uniformes do Corinthians depois de eu ver o Danilo Avelar com a camisa ainda não tracei minha opinião completa ainda sobre o uniforme do Corinthians o Lucone acho que tudo isso é apenas um plano da situação Rob não é oposição é tudo mentira então me explica a situação está tranquila sem candidato duvido será que teremos um Corinthians Gate falando da seleção o Gobi não acho que não cara ficou tá bem o Gobi até desceu a marreta na situação no atual diretoria do Corinthians acho que não é jogo de cena não mas valeu pela participação meu caro Lucone o Gobi deixou muito claro que não tem mais vínculo algum político com André Sanches mas assim extremamente claro fez questão de deixar muito claro então eu acho que não não é jogo de cena não né cara porque ele andou batendo bem forte então vamos ver então o que vai acontecer nessa eleição eu não vejo a hora de ter essa eleição não vejo a hora de ter essa eleição eu quero saber da bola rola eu não quero saber de eleição eu quero saber da bola rolar do 23 começar a frente o Alex Boleiro boa noite a todos Estância Sergipe manda um abraço pra fiel Estância Lapa manda esse abraço aí pra fiel Estância do Alex Boleiro deve jogar muito o Alex né Lapa rapaz todo o nome aí hein que bom abraço aí para fiel Estância se ele bater na bola igual o Alex campeão da Libertadores com a gente tá mais ou menos né Lapa é meio gol é meio gol o Edson Gomes também gosta do Piton muito bom por ser jovem ainda Lapa Lucas Piton lateral jovem bom no ataque deve ter um futuro brilhante pela frente o Piton acredito que não só em Corinthians mas também naqueles times menores lá da Europa que são todos menores que o Coringão Lucas Piton joga muito né Lapa muito eu conheci eu conheço ele né a gente até estuda juntos então sou meio suspeito para falar mas o Piton o poder ofensivo dele é enorme né a questão do improviso dele no terço final do campo é muito é muito bom e ele tem um caminho enorme ainda pelo Corinthians e vai honrar muito essa camisinha cruza muito bem ele né Lapa faz certinho o arco né certinho certinho grande Lucas Piton só para esclarecer aqui o Alex Boleiro fala que goleiro não tem problema vamos ver aqui o Berficente quando o Igor foi contratado era atacante e veio para ser lateral se tiver chance volta o ataque ou seus planos são seguidos na lateral direita Lapa tudo depende da do tipo de disposição tática que o professor pedisse se ele chegar e falar para mim vou preferir você no ataque com certeza vou aceitar na hora são duas posições que eu não posso falar para você ah não prefiro ataque ou prefiro lateral hoje em dia o atacante de beirada volta muito para marcar então tem aquele papel também de lateral então não seria problema algum estando entre os 11 está legal né Lapa com certeza o João Silva o Marcelo gosta do Danilo Avelar já deixa você falar meu cara Henrique Manch acabou meu estimarrão aí estou falando demais mas enfim o Marcelo gosta do Danilo Avelar por ter memória afetiva porque a Avelar é do sul na verdade cara muita gente faz essa ligação com região sul com Rio Grande do Sul mas a gente aqui gaúcho não nem considera Santa Catarina e Paraná como sul nós só é a gente a gente classifica assim Rio Grande do Sul Uruguai e Argentina então o resto é resto Olá Lapa só você falando que você já fez muito o extremo como digamos ofensivamente como torcedor mesmo uma pergunta se alguém me diz assim há um jogador que o Corinthians contratou para 23 que tem uma base sólida como o Ala mas que também jogou há algum tempo como um extremo mais ofensivo eu automaticamente penso ele é melhor ofensivamente do que defensivamente porque ele já teve carreira possível mais para o ataque então assim hoje na sua cabeça profissionalmente você precisa melhorar em todos os aspectos claro mas mais defensivamente ou mais ofensivamente você raciocinando sobre o teu potencial como jogador você ainda falta a parar essas defensivas ou ofensivas quando a gente joga num time grande como o Corinthians principalmente se tratando de categoria de base que é onde eu estou a gente fica muito tempo com a bola então aquela questão de como o profissional acontece de muita marcação de voltar muito para marcar com aquele receio de você subir eu acho que na categoria de base não precisa ter muito esse receio como você falou ainda preciso melhor em muitos aspectos tanto ofensivamente quanto defensivamente mas isso vem com o tempo e com a experiência mas o meu poder ofensivo hoje eu posso falar para você que é maior do que o poder defensivo não que eu vou fazer uma pergunta aqui só curiosidade vai lá o seu nome é Igor Lapa Lapa é sobrenome é isso? é isso tá e por que você optou como jogador profissional utilizar Lapa e não Igor e não por que Lapa? é porque em todo clube que eu passei tinha Igor então chamava de Igor e olhava talvez não era comigo era com outro então até chegou um dia que o treinador da portuguesa chegou e até um abraço para ele professor Wendel chegou e falou Lapa 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 falei poxa é bacana né pelo menos é comigo né eu sei então aí começou a pegar o pessoal me chamando de Lapa 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 amigos próximos também me chamam de Lapa então fica até mais fácil também né de falar qual etnia que é o sobrenome qual origem que é o sobrenome Lapa português português e você pensa em tirar passaporte europeu já tem não tem como que são os trâmites para passaporte europeu sendo descendente de português é a minha assessoria está 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 correndo atrás disso aí né que é bem complicado não é da noite para o dia não né mas a minha assessoria está está cuidando dessas coisas de passaporte português cidadania então vou deixar coisas que não que eu queira te vender Lapa longe disso mas com o euro com o euro alto assim sendo bom para o Corinthians bom para ele não tem que ser bom para o torcedor tem que ser bom para ninguém para o torcedor só deixa o menino lá na lateral não mas o rapaz tem que pensar na carreira dele que ele vai ganhar título no Corinthians vai ganhar título lá fora e vai voltar para o Corinthians ainda mas agora o momento é o seguinte é Juscelene Lima boa noite a todos manda um salve aqui para o Pelezinho meu esposo ele é corintiano roxo será que o Pelezinho joga mais ou menos Lapa para ter esse apelido que apelido hein meu Deus oi Edson Manfi um apelido mais pesado que Pelezinho só se for Maradoninha né Manfi que jogou muito mais ah o Ralfinho já até bem melhor fala com esse negócio aí pergunta fala com isso não não tem nem nem vamos entrar em comparação lógico que não vamos ver muito maior ó Fio presta atenção que essa é pra você o João Lucas pergunta e a terceira camisa e eu vou botar aqui na tela deixa eu aqui e a terceira camisa algum tempo atrás você trouxe informações bem legais sobre o terceiro uniforme do Corinthians que será em homenagem ao Corinthians Casuals veio a pandemia tudo foi atrasado inclusive os lançamentos do uniforme um e dois essa ideia da terceira camisa persiste teremos um terceiro uniforme do Timão Anfion ela ainda persiste e ainda mantém a data de lançamento primeiro de setembro de 1910 na verdade primeiro de setembro de 2020 que não vai dar pra lançar em 1910 mas é e ainda é o Corinthians Casual sim ela mantém a previsão até que me prove o contrário mais um mais um mais um mais um INSS que vai embora mais um auxílio emergencial mais um 600 que vai embora vai feliz vai feliz aproveitando aproveitando o pessoal que está acompanhando a live tem vídeo da terceira camisa no canal Identidade Corintiana se o nosso conselheiro para assuntos aleatórios Luiz Buti conseguir achar o link e jogar aqui nos comentários o pessoal já acessa também tem um vídeo bem legal com o esboço da terceira camisa do Timão vai ser em homenagem ao Corinthians Casual da Inglaterra seguinte você fez você fez salão você passou pela luzinha você foi convidado a seguir na categoria de base do Coringão saiu do Coringão para rodar o interior conhecer outros clubes para fortalecer mas a questão é você pensava com 20 anos já e mais maduro retornar ao elenco corintiano essa estrutura pelo interior essa mentalidade sua de voltar ao Coringão ela existia nesse momento como é que era essa passagem ou você já estava em outros ares como é que era essa situação a gente trabalha para isso para voltar para o time migrante mas é difícil você falar que eu esperava esse convite de volta então foi assim uma surpresa muito boa e eu falei vou voltar para o Corinthians e é isso que eu quero só entre aspas aqui mais um abraço para o Felipe o pessoal da Zona Norte precisa dar um corte o homem é bom aliás é da Vila Maria onde o Elias sim sim o Lapa já faz merchan de cabeleireiro eu vou falar coisa para você o Biro veio e fez o açaí fez o farmacêutico fez o que mais ah falando em Biro Biro sexta-feira gravo com o Biro Biro receita do arroz Biro Biro porque é o seguinte tem receita para tudo que é lado na internet mas nunca com o Biro Biro fazendo aí eu falei o Biro vamos fazer esse arroz Biro Biro você cozinha para nós ele falou vamos cozinhar esse negócio então sexta-feira nós vamos gravar lá na sede da identidade corintiana com todos os cuidados da pandemia e tudo mais nós vamos tomar uns rabos de galo lá com o Biro Biro e vamos gravar a receita do Biro Biro de arroz Biro Biro dessa vez você vai divulgar os vídeos do pós-gravação ou vai ficar em sigilo também sigilo total total o que liga a câmera é câmera o que desliga a câmera jamais vai ao público na vida o Milton Watanabe eu penso você pensa nós pensamos e estou com sono um abraço Milton tudo de bom para você forte abraço concordamos com você mas não estou com sono que durma com Deus Wellington Soares o cara tem nome português já está fácil para jogar com o Pedrinho no Benfica discorde Marcelo manda um abraço para o Igor desejo muita sorte para ele Ayrton Cardoso de Deus desejando muita sorte para você meu caro Lapa obrigado Ayrton Deus abençoe e nos vemos em breve Manfio para você essa votou o Marcelo mas é para você que você é o tutor dele Júlio José Viana Marcelo cadê o Gima o Gima está rodando o Brasil aproveitando um pouco do tempo está em caravana está em caravana caravana da onde que você vê isso passeando um pouquinho porque a hora que o futebol voltar ele volta com a corda toda e volta também aqui para fazer umas resenhas com a gente se Deus quiser que é um profissional altamente gabaritado e que tem uma resenha de Coringão como ninguém então volta para nós rapidinho aí ô cidadão salve família mas a última notícia que a gente tem de Alexandre Gimenez é que desapareceu em rumo ignorado isso é da época que você fazia a parada política né ô cidadão jornalista política tinha uma plantão na rádio lia BO lia boletim de ocorrência na rádio às seis da manhã simbora vamos lá vai simbora que já uma hora e trinta e seis minutos de live para o último assunto da noite porque a janta está quase pronta Dória o brasileirão dá para treinar deixa o menino descansar que já são oito e quarenta e sete é a hora de jogador estar dormindo para as duas horas mais ou menos só cinco horas da manhã a gente levanta só deixa o problema o Dória João Dória governador do estado de São Paulo falou na tarde de hoje o brasileirão só começa depois do paulistão o Dória está com tudo ou não? que história é essa de ele fazer essa afirmação agora ele comanda futebol mas fora a cornetada e as brincadeiras isso pode dar um problema nesse calendário né Manfio pode vai porque vai vai chocar vai chocar eu só eu eu entendo a preocupação mas eu não compactuo com a Lídia de raciocínio explico não tem como você abrir inúmeros pontos de comércio de movimentação como shopping teatro academia e querer banir futebol sem público ou optar por A ou B como é que ele vai mandar na CBF ou na Federação Paulista de Futebol eu acho que ele tem coisas mais importantes para fazer na vida dele política e preocupações muito mais inerentes à função do que invocar futebol no meio desse negócio né então eu também não sou nada para falar de ninguém mas enfim vai cuidar de nós Dória vai faz um favor um pouquinho deixa o futebol para quem mal e portamente deixa o futebol para quem é de futebol né Manfio é espera um pouco sabe como quer fazer os negócios com nome político para um pouco sabe na verdade ninguém tem nem quem é de futebol está definindo data aí ele vem falar esse tipo de coisa não vai ajudar em nada nesse momento essa é a verdade Manfio uma hora e trinta e oito minutos de live vinte e quarenta e nove vamos aos últimos comentários aqui ó Thiago Zambroni leram essa vavaquice de sono e não deram moral para os antigos seguidores estou saindo fora tamo junto o Thiago Zambroni depois fala que é zoeira Thiago você foi um dos primeiros que eu li nessa noite meu caro Thiago Zambroni mas a zoeira sempre é válida e sempre terá espaço neste canal zoeira never ends odeio nem gosto Igor salve lá no direct abraço o Berlicente mandou um salve no direct eu acho meu caro Lapa já deve ter pedido três camisas eu vou fazer seu contato olha aqui o pessoal está pedindo camisa mesmo mas o Edson Gomes seremos campeões da Copa do Brasil com o passe do Lapa para o João marcar o gol do título amém não ia ser ruim né Lapa nem um pouco que assim seja Edson obrigado cara vamos com calma e com parcimone e é tudo nosso e vai Corinthians vamos ver aqui mais alguns comentários aqui que não sabia que o Dória era presidente da CBF vai falar quando começa e quando termina falou o André Emerson o Igo DS essa camisa ficou limpa Lapa humildade pura João Lucas Brito dos Santos Lapa já ouvi falar que tem geralmente jogador da base às vezes é mais perna que os profissionais os caras no Corinthians são humildes ou só um mascarado fala do grupo lá e conta alguma história legal lá como que é o ambiente do Sub-23 da molecada todo mundo se dá bem ou tem inimigo lá dentro eu fui muito bem recepcionado quando eu cheguei fui abraçado pelo grupo e eu senti muito muito suporte com o que eles fizeram comigo e sou muito grato ao grupo e no Sub-23 falando onde eu estou não tem nada disso é um querendo ajudar o outro e pra gente conseguir muitas coisas no Corinthians Manfio e acho que isso também é no profissional do Corinthians faz tempo que a gente não vê aquela história de elenco rachado e Silmeira e sei lá eu acho que o Corinthians está nesse sentido o grupo está bem unido tem os líderes lá o próprio Fagner é um cara forte no vestiário o Cassian o Gil o Loviera também mas dá pra ver que eles recebem muito bem é só ver como foi a chegada do Cantijo o cara estrangeiro de fora chegou totalmente adaptado a gente vê o Bozzelli que é um cara super experiente falando também em permanecer no Corinthians um cara que tem mercado Bozzelli aprovou a camisa a pedido do Gima agora o Bozzelli só fala de uniforme do Corinthians só faz foto de Corinthians e vai nessa vou explicar aqui pro Lapa um dia o Bozzelli tirou a foto do Corinthians da camisa do Corinthians dele com o uniforme do Corinthians e colocou o que ele colocou Marcelo? fez um merchanzinho pra patrocinadora dele pra fornecedora de material esportivo dele que é a Adidas uma camisa vermelha da Adidas segurando a chuteira nova da Adidas aí o nosso colega Regimenes não gostou rapaz não gostou mas no dia seguinte o Bozzelli já tinha adorado a foto já se desse ou não a coisa já aconteceu o nosso produtor manda a seguinte mensagem time is over significa significa que a nossa resenha corinthiana dessa segunda-feira 6 de julho de 2020 chegou ao fim e eu quero agradecer imensamente a presença do caro Igor Lapa que falou não só da sua vida no futebol mas dos outros assuntos que a gente tratou nessa live foi bem legal ter você aqui Lapa boa sorte trabalha humildade raça e se for o caso a gente vai pegar no seu pé lá na arena então fica esperto e dá tudo em campo que aí a gente fica calmo obrigado obrigado pelo convite me senti muita vontade me senti em casa agradecer a vocês dois agradecer a minha assessoria agradecer a minha família também que tenhamos muitas e muitas histórias ainda pra contar e com certeza eu tô esperando esse puxão de orelha aí pode pode puxar sim prometo ao corinthians a dar a minha vida vestir com muita raça com muita determinação essa camisa porque custou muito pra mim chegar até aqui e dar valor a isso né e agradecer novamente a vocês pela disponibilidade foi um prazer enorme Manfito foi bem legal ter esse guri entre a gente super 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 legal agradeço ao Lapa aí pela pela resenha descontraída que entrou na brincadeira da gente não trocou uma resenha legal falou sobre todos os temas relacionados ao futebol a política tentou de todas as formas esclarecer as dúvidas das pessoas que estavam no chat meu muito obrigado desejo a você como profissional à frente do esporte clube corinthians paulista como lateral número dois que a sua hora chegue e que você esteja esteja inteiro esteja fisicamente mentalmente para assumir essa posição e o que eu digo a todo mundo que eu posso dizer quanto a vestir a camisa do corinthians se você entendeu o quanto você será amado idolatrado para o resto da sua vida a honrar essa camisa que você está vestindo você vai jogar 90 minutos sem tirar o pé é isso que a distorcedora corinthiana espera obrigado corra pra caramba transpire mais do que você aguente porque isso será recompensado porque a torcida do corinthians entende o valor e dá o valor a quem se dedica e veste com orgulho esse manco faça o contato do Biro pra ele faça o contato do Biro que o Biro dá umas dicas boas pra ele também vamos lá pra comer o arroz Biro Biro sexta-feira já faz a resenha obrigado de coração vamos agradecer também a loja poderoso timão da arena corinthians que você deu espaço pra identidade corinthiana fazer o lançamento ao vivo do manto alvinegro e foi bem legal muita gente assistiu muita gente comprou e quem ainda não conseguiu comprar até o natal consegue não pô divide lá entra em contato no whatsapp fala pra lá com o pessoal da loja eles dividem em seis parcelas diz que conhece o manfo que tem desconto tem nada eles cobram 10% a mais pode ser isso não Lapa agradece geral e da minha parte toda a assessoria que foi muito competente abriu um espaço super qualificado sempre nos respondeu da melhor forma possível e também mandar um abraço pra senhora sua mãe que tá deixando você empurrar o sofá pra treinar deixa o menino correr que depois a senhora vai ser feliz junto com nós o preparador físico é o pai o pai que vai jogar na bola manda um abraço pro Nando o Nando fotógrafo amigo amigaço parceiro parceiro muito forte de Coringão que eu sei que fez umas fotos muito legais suas aí e é parceiro do Renatão e assim o Nando é um cara que eu aprendi a gostar como profissional depois o conheci aprendi a gostar como pai como cidadão como torcedor corintiano abraço o Nando por fortalecer e fez umas fotos maravilhosas aí do lado Nando obrigado grande abraço pra você ele é sensacional não tem nem o que falar do Nando é isso aí meu povo corintiano uma hora e quarenta e seis quase quarenta e sete minutos de resenha corintiana dessa segunda-feira seis de julho de dois mil e vinte chegou ao fim na próxima quinta-feira estaremos outra vez ao vivo às dezenove horas mais dez minutos falando muito do Coringão treino rolando solto expectativa de retorno de campeonato brasileirão com data marcada a ver se vai se confirmar ou não muito obrigado se o Dória deixar se o Dória deixar muito obrigado meu caro Lapa desculpa pelo Mânfio é nóis e vai Corinthians que essa live está no end até a próxima vai Corinthians mano eu terminei a live mais careca do que eu comecei mano que coisa doida que coisa doida no end Tchau.